Bom dia! Eu sei que você tá esperando pra ver que cor vai ficar os meus cabelos, porque nós estamos fazendo a... Como é a César? Mesh em 3D, não é isso? Mesh em 3D. Mas, eu quero explicar pra quem está vendo pela primeira vez. No dia 7, eu fiz uma rena na sobrancelha, depois ela ser retirada, fez um designer. No dia 14, nós começamos a fazer as mechas em 3D, aqui na Marie Jolie. E hoje, que eu iria já tirar pra vocês verem, eu achei melhor começarmos pela maquiagem, pra eu encerrar com o cabelo bem bonito e já maquiada. Então, César, você vai preparar meu rosto? Como que é? Sim, aproveitando que o produto está agindo nos cabelos da Sônia, a pele já está preparada. Agora, vamos fazer a sombra e finalizar a maquiagem dela, pra no final estar pronta depois que lavar o cabelo. Agora, que vocês vão ver a técnica do César, porque ele vai lavar meus cabelos sem tirar a minha maquiagem. Vamos lá! Bom, agora deu o tempo de pausa, uns 40 minutos. Vamos retirar os papéis, porque eu deixei também algumas mechas soltas ao ar livre. Então, é o castanho, o marrom castanho e as mechas cobre, junto com as mechas douradas. Agora, eu vou tirar tudo junto e não tem perigo de misturar, porque ele é feito bem rápido. Tem que tirar os papéis bem rápido. E já logo enxaguamos com água morna, para poder, logo tonalizar. Aqui já dá pra ver as mechas claras. Só vou potencializar o dourado das mechas claras, porque as outras duas cores já estão aqui no meio, o cobre e o marrom dourado. Então, é uma tinta claríssima, um milkshake dourado, para intensificar o dourado das mechas. Porque agora, a tendência é usar o louro quente. Até as loiras vão ter que... A tendência é não usar mais o prato. Agora é o dourado. Por isso se chama louro quente. Então, vamos ter uma cor do final do inverno e já com tendência da primavera também. Preparando-se para a primavera e verão. Cinco minutos. O canalizante está pronto. O segredo para não tirar a maquiagem é colocar o jato de água direcionado para... Com direção à nuca. E se colocar para cima, ela espirra tudo. E aí, a maquiagem dela está intacta. Passamos o shampoo de fixação da cor e agora está condicionado, pronto para fazer a escova. As cores vão surgir na hora do secamento. E você vai aguardar até sábado que vem para ver o resultado. Mas não sai daí, porque o cenário feminino está começando. E aí, a maquiagem dela está muito foda. E aí E aí E aí E aí